Fala galera! Beleza? Muitas pessoas têm dúvida em relação à passada. E o que é melhor? Aterrissar com o calcanhar primeiro ou sem encostar o calcanhar no solo? E como isso influencia na performance? Vem comigo que eu vou contar tudo pra você! Por mais que a tecnologia dos tênis avance, ainda não é um sistema capaz de evitar os danos causados pelo impacto da corrida. Por isso, o estudo recente avaliou o impacto da corrida em três diferentes situações. A primeira foi usando o tênis de corrida. A segunda foi aumentando a frequência da passada em 10%. E a terceira foi correr sem encostar o calcanhar no solo. E sabe qual foi o resultado? A única estratégia eficiente foi correr sem aterrissar o calcanhar no solo. O que promoveu uma redução de 50% no impacto. Além da questão de segurança, também tem a questão de eficiência. Pois quando você aterrissa com o calcanhar no solo, você cria um vetor de força que te empurra pra trás, diminuindo a velocidade. Agora, quando você aterrissa sem encostar o calcanhar no solo, você diminui as lesões e faz com que você corra mais rápido. Olha que legal! Em diversos estudos, já comprovaram que os corredores mais rápidos do mundo ou aterrissavam com a ponta do pé ou distribuindo o peso sobre a sola do pé. Agora você já sabe que correr sem encostar o calcanhar no solo é a forma mais segura e eficiente. Então, converse com o professor pra te orientar. Lembrando que a boa orientação faz a diferença. Valeu e bons treinos!